Ô do balcão aí! Putz! Seu minutinho... O rapaz do da... Tá atendendo vocês aqui? Ele saiu? Falou pra fazer alguma coisa? Tá ali! Tá lá pra dentro? Ô Bill! Tomou um negocinho aí, tá embaçado Tomou uma geladinha dessa daí também Vai estar esquentada Pode ficar à vontade aí só... Ô Bill! Ô Bill! Ô para com isso aí, carai! Não é pra chamar o cara... Ô! Você quer gritar comigo aqui, porra? Não, é pra chamar o cara lá Porque eu tô chamando o cara não vem, porra Eu tô com a minha cerveja e você grita comigo, carai! Não é com você não, é com o balconista lá Opa! Tá bom? Belezinha? Ô Bill! Tomou um negocinho aí De boa Tá? Manda arrancar Só pedi pro atendente É, acho que ele entrou lá e foi pegar o negócio lá no pão Ô Bill! Vem, Bill! Pera aí Pera aí Você tá louco? Pra chamar o cara... Eu sei! Pera aí, filho Pera aí Pera aí É pra chamar o rapaz lá É pra chamar o rapaz lá Desculpa, desculpa Desculpa Ô Bill, tá chamando, desculpa Desculpa Deixa eu passar por lá Tá bom Tá vindo aí, ó Faz favor, Bill, vem cá Obrigado Traz um negócio pra nós aqui Pode tomar a vontade, fica à vontade Desculpa aí Desculpa aí, viu Desculpa aí Ô Bill Pera aí Pera aí Embaçado, mano Tem ninguém na padoca aqui, não? O cara já... Aqui, ó Esperar? Ô Bill Opa, desculpa, irmão Desculpa aí Desculpa aí, meu irmão Ô, ô Ô Bill, desculpa aí, cara Que os caras até demoram pra atender, mano Ô Puta embaçação do carão Pra atendente tomar um negócio, mano Ô, urra Ô, Bill Cadê o bagulho aqui, mano? Faz favor aí Ô, João Quem foi, velho? Pelo amor de Deus, cara Desculpa, mano Tô chamando um cara aqui, o cara não vem atender, meu Desculpa por quê, velho? Porque o cara não vem atender... Pô, você vem bater duas vezes no balcão, porra Mas é porque o cara não atender, mano Ô, balhaçada, meu Faz favor Desculpa, mano Desculpa Desculpa, depois que vem, então desculpa 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 aí, eu tô pegando... Deixa eu sossego aqui, meu Caralho Ô, Bill Ô, mano Pô, que eu tava chamando... Deixa eu ver ele aí, caralho Ô, bigode Desculpa aí, gente É que ele não tá vindo, meu Desculpa aí, pô Desculpa aí, pode tomar um negócio de vocês aí Pode tomar aí, desculpa aí Ô, você me deu um susto aí no caralho, Bill Desculpa, desculpa Ô, Bill Não sei se a padaria aqui é muito... Demorada, vocês vêm sempre aqui? Não, tá bom Demora bastante É, ele meio demorado pra atender, né? É... É... Ah, paquinho, Bill O bagulho aqui, pra trazer o negócio pra mim aqui, pô Pra trazer o café, filho Pera aí, só pra pedir Pera aí, filho Pra pedir o café, mano Pera aí, filho Não sei, acho que não tem ninguém Faz dois minutinhos, cheguei Ô, do balcão Ô, do balcão Por favor Por favor, Bill Tudo bem? Beleza? Beleza Dá uma... uma água pra mim Água com gás Por favor Não, tô aqui Demorado, eu não sei Tá vazio Ah, deve tá enrolando lá pra dentro, né? Só tá enrolando Não quer vender Tá bom, tá Eu vou tomar água aqui, já saio fora, já vou rapidinho, tá? Tá, beijo, tchau, tchau É isso Opa, obrigado Ô, Bill Porra Você pediu água? Pedi água, mas pô Põe um pouquinho no copo pra gente, né? Porra Tô aqui pra tomar água, mano Porra Ô, filho O que que foi, mano? Ô, o que que é isso, José? Eu tô pedindo água, filho Eu tô pedindo água, mano Você não ouve o bagulho Por isso que eu tô batendo Ô, se liga, mano